Música 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 E agora tenho boa condição E assim do topo da minha vida no sertão E quando o papai chegava na roça Dizendo filho descarregue a carroça Corroindo tudo é um alô a fazer Lá no litério E aprendi ser homem de verdade Olha o forró, o que meus pais me ensinou Foi minha primeira faculdade Lá no litério E aprendi ser homem de verdade Eu nem velho aqui na cidade Eu nem velho aqui na cidade Lá no litério E aprendi ser homem de verdade O que meus pais me ensinou Foi minha primeira faculdade Lá no litério E aprendi ser homem de verdade O que meus pais me ensinou Busca nova, sucesso novo da pisada forrozeira Olha o suíde Vai, 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 vai Ei, quer forrozeira Chama, John Vai, 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 vai Sucesso novo da pisada forrozeira É dinheiro que não pichada forrozeira É dinheiro que não pichada forrozeira E já vem correndo pra minha vida E já vem correndo pra minha vida Quando a gente briga Você jura que não pichada forrozeira Fala que não tem mais volta Mas você sempre volta, amor Você sempre volta, amor Chama! Sucesso novo! Sucesso novo da pisada forrozeira Agora é dinheiro e compositor Chama! Lá! Lá! Pela brilhese da vez Você foi embora Ficou muito costume Depois de brincar Pela brilhese da vez Você pega e volta Só espero ver sua raiva passar Não consegue me deixar Que toda vez ser recaída Me entretem com a saudade atenta E já vem correndo pra minha vida Quando a gente briga Você jura que acabou Fala que não tem mais volta Mas você sempre volta, amor Quando a gente briga Você jura Vai, Paulinho! Fala que não tem mais volta Mas você sempre volta, amor E quando a gente briga Você jura Vai, Paulinho! Vai! Fala que não tem mais volta Mas você... E quando a gente briga Você jura Que a dor Fala que não tem mais volta Mas você sempre volta, amor Você sempre volta, amor Vem! Ei, que forrós então! Ei, o repertório do nome Vamos ver o patrão No ex-udapizada Vamos junto! Gravam aí o sincero CD Lex CD! Longe CD! Chama! Vai! Vai! O repertório do nome Chama! Pagava pra novo o perigo de me apaixonar Mas me apaixonei Desculpa aí, ó Eu tô querendo tudo de que era pra ser Só um aviso mesmo e agora eu me ferrei Porque sei que você não é mulher por lá Sei pra fazer o seu trabalho e eu quero casar Se decida, se vai ser meu amor, continua sendo raparinha Se decida, conversa ou não te vai ser nossa despedida Não dá pra ser minha mulher e ser mulher da vida Chama! Não dá pra ser minha mulher e ser mulher da vida Pagava pra novo o perigo de me apaixonar Quase me apaixonei Eu tô querendo tudo de que era pra ser Só um aviso mesmo e agora eu me ferrei Porque sei que você não é mulher pra lá Você tá fazendo seu trabalho e eu quero casar Vai! Vai! Se decida, se vai ser meu amor, continua sendo raparinha Se decida, vou mais ou não te vai ser nossa despedida Não dá pra ser minha mulher e ser mulher da vida E aí, Paulinho, o que tu diz? Se decida, vou mais ou não te vai ser minha mulher e ser mulher da vida Se decida, se vai ser meu amor, continua sendo raparinha Se decida, vou mais ou não te vai ser nossa despedida Não dá pra ser minha mulher e ser mulher da vida Não dá pra ser minha mulher e ser mulher da vida E aí, Paulinho, o que tu diz? Vai! 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 Eu quero ver o sol nascer, virar tiro com todo o seu, eu quero ver o sol nascer, virar tiro com todo o seu, eu colocar a bolita livre da novia, ela vai ficar no dia, eu colocar a bolita livre da novia, ela vai ficar no dia. Vai no sumir, vai na pisada forrozeira Vai, 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 vai E aí, maldinha, sumir de paredes, né, pai? Vai, que? Ei, canovia maluca, ei, canovia Quando ela beba, ela fica louca, fica aridão, ela se acaba Ei, canovia maluca, ei, canovia dama Quando ela beba, ela fica louca, fica aridão Ei, ei, quero ver o sol, vai, vai Que eu atirou tudo com você Que eu quero ver o sol nascer Que eu atirou tudo com você Vou colocar a bolinha, essa alegria, essa novia Ela vai ficar louca, vai Ouça o link diferente Vou colocar a bolinha, essa alegria, essa novia Ela vai ficar louca, ela vai ficar louca, vai Vai, vai, vai ficar E aí, maldinha, vai ficar Vai no sumir de agora, vai, vai Pizarra forrozeira, ouviu? Agora é que se dá pisar na galinha dos colchões Queira a braça Vai, vai, vai É dia, 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 de xadar Pisar na forrozeira, viu? Olha aí E fecha na favela Pra que ele chegando As vidas tudo louca, batendo o corpo no chão Fazendo panadinha E deixando louco E jogando veneno com o serrado Vai, vai, vai E deixa lá só pegar aqui, daquele jeitão E as filhas todo loucas, batendo o pôr no chão Fazendo carnadinho, e me deixando louco E jogando o tremendo, com seu rabo poderoso Vem, secando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, bovinho, vai E vem, cara, que vem, cara, que vem, cara, que vem Vem, sem plano, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, que é forrozinho Vai, vai, vai É dia, 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 dia Forrozinho, amigo Vai, repertório, meu bem, mamãe Que deixa lá, bebê, naquele jeitão Fazendo carnadinho, e me deixando louco E jogando o tremendo, com seu rabo poderoso Olha aqui, fechando o tremendo, e naquele jeitão Fazendo carnadinho, e me deixando louco Fazendo carnadinho, e me deixando louco E jogando o tremendo, com seu rabo poderoso Vem, 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 para fora o safado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pela que come, pala que come, pala que come, pala e forró Vai! Tem que respeitar Swing é diferente Vai! Quando o dia de mandar, todo mundo vai Desce, desce ou desce Se concentrar no meu som, todo mundo vai Desce, desce Desce ou desce É que eu digo que já dá pisar na forró Sucesso novo, música nova Composição que é que ele que chama Hoje é de mandar, todo mundo vai Desce, desce ou desce Se concentrar no meu som, todo mundo vai Desce, desce ou desce Embrazar na frente, com a camisa da cara Quero visto, xixi, chão, bom, mulherada pra todo lado Comer caramba, volume, gera, começar a dançar Mas o dia só me... Vai! Quando o dia de mandar, todo mundo vai Vai no chão, som de desce, vai no chão Desce ou desce, vai no chão, som de desce O dia de mandar, todo mundo vai Vai, 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 vai Todo mundo vai descer, descer Que bezerra perdido, toca a bezerra É que para de ir, diz que gichão Jogou mulher a pra todo lado Comentar no volume, já vai começar a dançar Dá somia, só gostou de ir lá Pode em mim andar, todo mundo vai Vai, 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 vai Se você caminhou, todo mundo vai descer, descer Vai, 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 vai Vai, do chão, só me desce, vai, do chão, só me desce Balança, mas o dia bruxa tudo enlouquece Vai, do chão, só me desce, vai, do chão, só me desce Vai, vai, vai Eita, porrosa! Sucesso novo! Esse que é novo! Paredão, tremor, troço de sofá Paredão que se manda Pérdido, paredão Caminhão de vídeo Estourado! Aí! Chama! Pizaram a forrozeira ao vivo Ei! E a forrozeira! E não sei por onde começar Não sei, mas já sei aonde isso vai dar Por que o dia de se apaixonar E não sei por onde começar Que não sei por onde começar Não sei, mas já sei aonde isso vai dar Por que o dia de se apaixonar E não adoram que ter uma fome Ei! 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 E não sei por onde começar, não sei, mas já sei aonde se vai dar. Tu pensa o dia de se apaixonar, eu não é que eu não vou apenas, não sei, mas já sei aonde se vai dar. Tu pensa o dia de se apaixonar, eu não é que eu não vou apenas, não sei, mas já 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 sei. E o Zé da Forrozeira, ouvindo, vai! E o Zé da Forrozeira, ouvindo, vai! 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 O Zé da Forrozeira e ouvindo, vai! O Zé da Forrozeira, ouvindo, vai! E aqui no picha da pisada, porrozeiro ao vivo Só vai bebedo Vai, eu entro em desespero Eu aqui curtir a vida de solteiro Tá, 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 desesperada Enquanto vocês atuam nos históricos com as gatas Eu sei que é porrozeiro Pizarra porrozeiro ao vivo Por meu parceiro Carlinhos Sombra Passou no Bios que vi além do fome Para de ficar roxando e nem saio Providir de dias para me provocar Eu sei que você vai me atingir Vai me ver sofrer, me fazer chorar Eu saio pra beber, para que eu tô comendo Camiseiro pra todo mundo que eu ando solteiro Você tá engamada, totalmente errada Se um dia eu te amei, hoje eu não sinto nada Pra que eu tô comendo Eu aqui curtir a vida de solteiro Pra que eu desesperada Enquanto vocês choram nos históricos com as gatas Pra que eu tô comendo Eu aqui curtir a vida de solteiro Pra que eu desesperada Quando vocês choram nos históricos com as gatas Vai! É dia de doutor que chama a pisada Pra você ouvir Vai! Vai! Para de ficar roxando e nem saio Vou pedir de dias para me provocar Pensando você vai me atingir Vai me ver sofrer ou me fazer chorar Eu saio pra beber, para que eu tô comendo Camiseiro pra todo mundo que eu ando solteiro Você tá engamada, totalmente errada Se um dia eu te amei, hoje eu não sinto nada Pra que eu tô comendo Eu aqui curtir a vida de solteiro Pra que eu desesperada Enquanto vocês choram nos históricos com as gatas Pra que eu tô comendo Eu aqui curtir a vida de solteiro Pra que eu desesperada Enquanto vocês choram nos históricos com as gatas Vem! Vai, Paulinho! Vem! Vem! Ei! Que porrazinho! Piseira pra você ouvindo Olha como é que dá Vem! Vem! Chora! Vai, minha forrozão! Vem, meu amigo Deixa na pisada Forrozão! Vem, meu amigo Sucesso nosso! Se quer nossa! Vem! E eu sempre fiz tudo por você Pelo aquilo que a reconhecer Enquanto eu te amava Você me humilhava Me fazia sofrer Ficava rir da minha cara Hoje vem correndo atrás de mim Sou meu que não te quero mais Que esquece o meu nome e o meu telefone Sai na minha vida, me deixa em paz Vai aprendendo Que a vida é desse jeito Que brinca demais Um dia pode virar brinquedo Vai aprendendo Que a vida é desse jeito Que brinca demais Um dia pode virar brinquedo Grava isso e isso é do seu bem Eu sempre fiz tudo por você Vem aqui nunca reconhecer Enquanto eu te amava, você me humilhava Me fazia sofrer e ficava rir Hoje recorrei na casa em mim Sou meu que não te quero mais Que esquece o meu nome e o meu telefone Sai na minha vida, me deixa em paz Vai aprendendo Que a vida é desse jeito Que brinca demais Um dia pode virar brinquedo Vai aprendendo Que a vida é desse jeito Que brinca demais Um dia pode virar brinquedo Flá, flá, flá Cláudio Black CD Lão de CD Seguir Pará o CD Lá pela curvações Pro meu parceiro Batida contra gás Jesus Fabácia Sérgio O meu bebeiro Batida contra frutas Vem, que é for fazer Para o pão clandestor Estourar Chama, pisada forroceira aí Voltei, tava sumindo E as meninas tão me procurando Voltei, tava sumindo E as meninas tão me procurando E bota, bota pisada forroceira aí Me perguntaram do vaqueiro baladeiro E que some quando começa a namorar Me perguntaram do vaqueiro baladeiro E que some quando começa a namorar E eu voltei, tava sumindo E as meninas tão me procurando Eu voltei, tava sumindo E as meninas tão me procurando Com saudade de galopar Com saudade de galopar Com meu cavalo manso Com saudade de galopar Com meu cavalo manso Com saudade de galopar Com meu cavalo Olha galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa E nesse meu cavalo manso Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Nesse meu cavalo manso Eu não quero só na pisada, eu levo nos colchões, mano, já filho É a pisada mais cornoceira do Brasil e do mundo Pego tudo, raqueiro baladeiro, e que some quando começa a namorar Me perguntaram do raqueiro baladeiro, e que some quando começa a namorar Eu voltei, tava subindo, as meninas tão me procurando Eu voltei, tava subindo, as meninas tão Com saudade de galo, com saudade de galo Com saudade de galo, com saudade de galo Com saudade de galo Olha galopa, 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 galopa É no meu cavalo, mas eu sou galopa, 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 galopa Galopa, 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 no meu cavalo, eu sou Pisada com o roseiro, eu vi Bota a palma, galopa, 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 gal Música E me chama pra beber E para, e para E me chama pra beber E para, para, para E para, para, para E me chama pra beber E agulha Bota, bota a pisada Por você Eu tava procurando um sossego E me escondendo do desmanteio Mas quando chegou a mensagem aqui Dizendo um bebê Pois é, hoje era já, já eu passo aí E me chama pra beber E para, e para Uh, uh E me chama pra beber E para, para, para E para, para, para Olha o sonho Eu disse Uh, uh E para, para Eu disse E me chama pra beber E para, para, para E para, para, para Para, para E me chama pra beber E aí, Tiago Ribeiro E aí, Tiago Ribeiro E aí, Tiago Ribeiro Rapaz, a história é meio complicada Vamos querer pular do pé de goiaba Eu acho que ela só me quer Galera, se liga nessa música aí, ó Sucesso, Tiago Ribeiro Sim, ó Sim, bora Um salve-te O cavalo pra Consiste Ele desz docta O dano é desconfiado Meu Deus, o que será que aconteceu Não é maciço, não é maciço Pela morte de Deus não passa isso Chifre não é bom e é maciço Não é maciço, não passa essa desgraça Chifre não é maciço Não é maciço, não passa essa desgraça Chifre não é maciço Eita forrozeiro Que bebido que chama a pisada forrozeiro Sucesso no Tiago Ribeiro É nós juntos e misturado, papai O tempo tá conciso, eu não sei Falou desse que se desapareceu Não tava desconfiado, como um gizinho do lar Eu penso que será que ia acontecer Calma, Cis Cis Pela morte de Deus não passa isso Chifre não é bom e é maciço Cis Não passa essa desgraça Chifre não é azar Cis Pela morte de Deus não passa isso Chifre não é bom e é maciço Cis Não passa essa desgraça E final dá Cis Cis Pela morte de Deus não passa isso Chifre não é bom e é maciço Cis Não passa essa desgraça E final dá Cis Cis Chifre não é bom e é maciço Que nós não acerta Chifre não é bom e é maciço Sucesso da pisada forrozeira Esse aqui tocou nos paredóis Olha aí Eu levei o meu paredão Pra fazer uma manutenção E eu levei o meu paredão Pra fazer uma manutenção Olha, adotei, mas corneta, colite, palante Comentei a sua, saco, solta, geniante E a frente nos pede iluminação Tem um vigiando no meu paredão Eu se vei pregozado atrás da carretinha Eu levo a cachaça e chamas novia Eu se vei pregozado atrás da carretinha Eu levo a cachaça e chamas novia Eu disse, eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó E bota no trinta Bota no trinta Cusfala, te pula e a janela Eu te bota no trinta Bota no trinta Cusfala, te pula e a janela 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 E eu levei o meu paredão pra fazer manutenção Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção Olha, coloquei os leds do rito e falante Aumentei a força no som da gigante Coloquei os leds de iluminação Olha, tem nuvem girando no meu paredão E vem pra gozar da casa que eu pedia Eu levei o meu a cachaça e chamo as novinha Vem ter mais nada atrás da carretinha Eu levo a cachaça e chamo as novinha OUÇO SOM BAIXO NA CASA DE VÓ E BOTA no Trinta! Eu disse, BOTA no Trinta! Bota no Trinta com os falantes E pula a janela trica No meu Deus, bota aqui, bota aqui, bota, 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 bota o cibola da nutrina, bota no trinta, que o salão tipo de linha chanela brinca. Vem, que é porrazer Chupa Quando eu vou fazer o sincero ser bem Lá de ser bem Lá de ser bem E não vi a de ajudar o pizarro E ganha dos colchões, mano, Zé Filho Botar no trinta Chupa Chupa